Mas vamos mandar, vamos mandar esse aqui. Galera, stand da Samsung aqui na BGS 2022 e logo atrás de mim, um lançamento que está vindo para o Brasil. Este aqui é o Odyssey Arc e sim, eu para a escala. É grande, ele é bastante grande. Nós estamos falando de uma tela que tem resolução 4K e como vocês podem ver, ele está separado aqui em três telas diferentes. Cada uma delas tem a proporção de mais, temos o tamanho aqui de mais ou menos entre 32 e 34 polegadas. É um monitor que equivale a três monitores aí de umas 34 polegadas. Acabei de me dar conta, meu único monitor lá em casa é de 34 polegadas, acabei de me dar conta que isso aqui é bem grande. Então é uma tela com specs que vai agradar a galera gamer, então não é só os 4K. Nós temos aqui a nova tecnologia, a tecnologia mini LED, com uma tecnologia do display, com tempo de resposta de 1 milissegundo e 165 Hz de taxa de atualização. Ou seja, o pessoal está vendo aqui a Jovem Pan News de forma competitiva aqui embaixo. Inclusive, é um monitor que tem o sistema operacional Tizen, então também atua como uma Smart TV e pode ter TV aqui. Aí aqui temos duas telas de PC e ela é bem versátil. O raio dela é de mil, o que faz parecer que ela está quebrando de tanto que ela... Ela é bem curva galera, especialmente por causa do tamanho dela, parece que ela vai virar uma bolinha na sua frente. E eu não vou negar, é impressionante, tá? Isso de perto é bem impressionante, de certo que a gente pode girar... Uou! E dá. E ela já se ajusta então para três telas, inclusive uma aqui no momento está sendo a TV, mas dá para ser três telas do seu PC, pode ser usado tanto aqui nessa posição horizontal, quanto a posição vertical. Os comandos dela ficam aqui nesse controle, então não é nada de DJ aqui que está rolando não. Isso aqui é o controlezinho para fazer os ajustes na TV, troca de fonte, aqui é para mexer nos menus e tudo mais. Então, este aqui é o Odyssey Arc. E agora, não sei se vocês estão prontos, mas lá vem a Dolorosa. Ele já está em pré-venda, então você já pode comprar agora, se você tancar os R$ 21.500 da pré-order dele. Olha, ele chega em novembro no Brasil para os abonados e os fortes de carteira que queriam um monitor barra TV curvo gigantesco, mas que dê conta de ser três telas e... É da hora. É da hora, mas é salgada a conta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti